Olá, tudo bom? Aqui nós estamos falando sobre avaliação de empresa e nós desenvolvendo uma metodologia muito bacana que faz com que fique um processo bem simples e consiga ser implementado para várias pessoas. Meu nome é Cláudia Hausner, eu sou sócia diretora da HH Inteligência, uma empresa de consultoria especializada em Valuation. Valuation, para nós, é uma construção de otimização de custo. Parece uma coisa estranha, mas efetivamente a gente estudou bastante tempo para reduzir o custo das empresas na ótica de melhorar o Valuation. Nesse sentido, desenvolvemos uma plataforma, ela é uma plataforma semi-automática que calcula, com base em alguns algoritmos, as principais informações que nos permitem dizer que a empresa tem um Valuation e um potencial de Valuation muito maior obtido através da otimização e redução de custos. Na implementação desse processo, é que a gente é remunerado na performance, no real resultado de redução de custo. Funciona semi-automaticamente, então existe uma necessidade de um login, acessar a plataforma, subir um conjunto de bancos de dados e na hora que a gente gera o diagnóstico, a gente vai na empresa e sugere uma implementação e essa é a implementação que nos remunera. E com isso, com a redução e otimização de custos, efetivamente a gente constrói um valor maior da empresa, o Valuation. Entre em contato com a gente. 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 Entre em contato com a gente.